Mais de 1.600 pessoas participaram no dia 23 de março do Dia de Campo da Família Coasa, promovido pela Cooperativa Agrícola Água Santa, no município de Água Santa. A programação aconteceu na área experimental e na Gruta Nossa Senhora de Lourdes, com uma série de atividades que objetivaram a troca de informações e de conhecimentos. A Ema Derascares esteve presente e apresentou ao público alimentação à base de morangos, artesanato em macramê, homeopatia, mudas de plantas e relógio do corpo humano. Nas estações, estiveram junto aos extensionistas os jovens aprendizes da Coasa. Durante todo o dia, foi grande a interação com os visitantes. E a gente está aqui para conversar um pouquinho, como os jovens aqui da Coasa, conseguiam desabrochar aqui a plena, como uma rosa, né, é linda, é linda. E aí eu usei como senti-la, que os colegas aqui já apresentaram, né, como fiz aplicações corrifando nela. E nós vamos entender como vocês estão se sentindo aqui o bebê. E o dia o seu é barbórico, é adulto. Porque o barbórico pode passar, não é aula, não é aula, não é aula, não é. Vamos ver com os bilhetinhos para não ficar no final, então, a gente não está noção do tempo. Porque a gente não tem muita saúde, não tem muita saúde. mas ela melhora muito a vida do paciente doente. Então, em algumas situações, a gente vê que a partir do tempo...